Música Em comemoração à Semana da Independência do Brasil, estudantes de Sepitiba participaram de desfile cívico. A banda estava afinada com a coreografia ensaiada pelos alunos para impressionar quem veio assistir ao desfile na orla da praia de Sepitiba. Quem vinha logo atrás mostrou que tem tradição, mas também pode inovar e prender a atenção do público. Música A comunidade é bem participativa. São escolas públicas, escolas particulares, creches que fazem parte desse trabalho. Seis mil pessoas passaram por aqui segundo a organização do evento. Nossa organização se inicia com a décima CRE, convocando as instituições de ensino da nossa região. E a administração regional entra com a infraestrutura, a logística, de preparar o palco para a festa. Essa festa cívica, né? Que aqui tem a participação muito ativa da comunidade. Na Semana da Pátria, o esforço para fazer bonito por aqui é de todos. Nós sabemos que a garotada só vai dar valor, só vai ajudar a preservar essa pátria se ela tiver esse amor no coração. E são as escolas que trabalham todo esse processo, toda essa construção desses novos cidadãos. O Brasil, o nosso país, o nosso Rio de Janeiro, mais do que nunca precisam dos jovens, dos jovens educados, dos jovens cidadãos. Enfim, nós estamos aqui na função de educadores para tentar preparar esses jovens para um futuro melhor. O Brasil, o nosso país, o nosso país, o nosso país, o nosso país.